Os países sul-americanos devem ser em conjunto da Unasul. O bloco vai ser substituído pelo ProSul, que deve refletir as realidades da região. As afirmações foram feitas hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Formada por 12 países da América do Sul e foi criada há 11 anos, com o objetivo de integrar os membros nas áreas de comércio, projetos de infraestrutura, política monetária e de defesa. Mas, segundo o ministro Ernesto Araújo, a entidade deve ser substituída por outra. A ideia será discutida no próximo compromisso internacional do presidente Jair Bolsonaro, que amanhã viaja para o Chile. O país vai sediar uma cúpula de líderes sul-americanos. É preciso que continue existindo um organismo que, de maneira leve, flexível e prática, mas que agregue e que reflita o fato de que você tem uma região, a América do Sul, que precisa se integrar. Bolsonaro ficará dois dias no Chile, onde também terá encontros sobre acordos bilaterais. O próximo compromisso internacional será em Israel no dia 31 de março. A expectativa é de uma decisão final sobre a mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém. O presidente já anunciou essa intenção por diversas vezes durante a campanha e após a posse. Sobre a viagem aos Estados Unidos e os acordos fechados, o ministro falou sobre a possível entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fazer parte da OCDE obrigaria o Brasil a abrir mão do tratamento diferenciado que recebe na Organização Mundial do Comércio, a OMC, como subsídios na exportação de produtos agrícolas. O ingresso na OCDE é absolutamente essencial como instrumento para nos ajudar no processo de reformas que está em curso no Brasil, para colocar o Brasil num patamar de confiabilidade que vai permitir reduzir o custo do país, que vai atrair investimentos desde o primeiro momento, eu tenho certeza, né?